Gabiano Cardoso Ávila vinha sendo investigado há semanas por suspeita de comercializar entorpecentes no bairro Paulo Cruz, em Jaguaruna. Segundo a polícia, ele usava menores para efetuar as vendas. Também fazia ameaças à comunidade e chegou a enfrentar policiais com luta corporal. Durante o mandado de busca e apreensão, foram encontradas com Gabiano duas porções de maconha. Outras pessoas também estavam na residência, algumas já com passagem pela polícia. Além do menor, que estaria colaborando com a venda das drogas. O acusado foi encaminhado ao presídio regional, onde permanece à disposição da justiça.